É proibido ficar calado Ver esgotar os ideais Resignar ou passar ao lado Soltar a voz no que é demais Eu não, eu não posso permitir Eu não, eu não aguento suportar Eu não aceito o teu silêncio Põe a mão na consciência Agitação, impaciente Sangue novo, consciência Grita a alma, quieta gente Eu não, eu não posso permitir Eu não, eu não aguento suportar Eu não aceito o teu silêncio Eu não, eu não posso permitir Eu não, eu não aguento suportar Eu não, eu não sei o teu silêncio Eu não, eu não sei o teu silêncio Ahê, 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 ahê Ahê, 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 ahê Ahê, 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 ahê Obrigado.